Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como desbloquear o Jift Card das americanas Você comprou lá o Jift Card do iPhone, essas coisas assim E aí tá com dificuldade né, porque o aplicativo não mostra a opção né Como deveria mostrar E aí você tem que buscar, você recebe o e-mail, mas tem que buscar de outra maneira No caso pra mim funcionou desse jeito Você entra no aplicativo aí das americanas, entra aqui ó Aí você entra em privacidades aqui Com isso aí você consegue desbloquear seu Jift Card Aqui ó, você consulta aqui ó, política de privacidade Aí aqui você pode entrar aqui também ó, entrar Ele logo automaticamente né, você apertar entrar aqui Beleza Aí de uma forma bem simples aqui ó, você vai aqui Aí tá vendo ó, pedidos aqui, tá entregue Pra você desbloquear você tem que ir aqui em Jift Cards aqui ó A opção aqui não funciona direito no aplicativo E aí você vai lá e copia aqui ó E coloca no seu iFood, é tão simples assim Não tem muita dificuldade É isso aí, valeu galera, obrigado aí E aí E aí